E aí, galerinha, começando vídeo novo aqui no canal do Poodle, galerinha, aquele vídeo diário que vocês sabem que sai todos os dias, galerinha, por isso que eu peço, né, se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, né, e ative o sininho, né, porque eu sempre trago novidades para vocês, né, lembrando também que eu solto vídeo todos os dias e com o intuito de muita diversão, galerinha, é isso aí, ó, espero que vocês gostem do meu vídeo, já vai deixando aquele like, aquele comentário legal que vocês deixam para eu te dar um coraçãozinho, porque eu leio todos os comentários, galerinha, e eu fico muito feliz com o carinho que vocês estão me proporcionando aqui no PKXD, galerinha, lembrando que eu também sou um criador de conteúdo aqui no PKXD e eu sempre recebo as novidades do PKXD antes de a maioria dos jogadores, né, vamos então aqui para a minha casa, né, que eu quero, ah tá, você também pode ser meu amigo aqui no PKXD, só me mandando solicitação aqui no PKXD, meu nome aqui no PKXD é Poodle, hashtag 000, e vamos começar o jogo então é isso aí, galerinha, vídeo se iniciando aqui no canal, é, e os vídeos de hoje você tem que assistir até o final, porque tem muita novidade aqui do PKXD, galerinha, hoje eu vou mostrar um pouco dos bugs que tem dentro do PKXD, que você provavelmente não sabia, então eu peço que você assista esse vídeo até o final, para você saber de todas as novidades, e eu leio todos os comentários, e eu tenho mais um pet ali, que é um gato, e eu também quero que vocês deixem aqui no comentário, qual o nome que vocês querem que seja desse meu pet, eu vou mostrar ele aqui para vocês, ah, aqui ó, pet, eu tenho quatro pet, e, deixa eu ver aqui, onde aqui é, ó, quatro pet, ó, e olha esse pet aqui, ó, o gato, eu ganhei ele, mas não, ainda não dei nome para ele, então eu peço que vocês deixem aqui no comentário, E daqui a pouco, ó, o Johnny já está no nível 4, ó, o Johnny é o jacaré, todos os outros estão no nível 5, a hora que o Johnny estiver no nível 5, eu vou para esse gato, e esse gato está sem nome, e todos esses nomes, ó, a Luna, a Luna que escolheu foi um de vocês que comentaram, é, botaram o nome de Luna, a Tininha também, o Johnny também, o Johnny foi o Julian Anacleto, que foi o último que eu me lembro, e falta do gato, então deixa aí embaixo aí na descrição, no comentário deste vídeo, qual o nome que você quer que seja desse meu gato, né, é muito legal, E a galerinha, não peço que vocês fiquem tristes, né, vou falar aqui umas pessoas que me mandaram solicitação, porque eu sempre falo, eu só não falo, é a hashtag de quem não é eterno, se você for no eterno, eu falo sua hashtag e peço para o pessoal te seguir, né, ó, a Maria Laura me mandou solicitação, eu tenho 351 amizades agora, eu posso ter até mil, então ainda tenho vaga para você, que você não me mandou solicitação, e você vai aparecer sim, aqui nos meus vídeos, porque eu só mostro eu aceitando nos meus vídeos, então você tem que assistir todos os meus vídeos, é, por nada você já apareceu e você não viu, Ou nos futuros vídeos, eu não vou adicionar todo mundo agora neste vídeo, porque é muita gente, tem mais de 100 pessoas em convites, eu vou apenas, é, selecionar alguns, e vou deixando mais para frente, mais outras pessoas, então, vamos me mandando solicitação sim, que ainda tenho vaga, de amizade, vamos jogar junto, vamos se divertir, vamos brincar, vamos dançar, vamos ganhar no minigames, vamos se divertir muito, E você tem chance também de aparecer nos meus vídeos, né, galerinha, e eu peço que você entenda, que eu vou visitar a casa de vocês, só porque eu não tenho tanto tempo para visitar a casa de todos vocês, porque é muita gente, mas eu já visitei sim, quem me conhece aqui, já visitei a casa de muita gente, e espero que vocês entendam, galerinha, então vamos lá, ó, a Super, Super Água, ó a Super Água, o nome legal, me mandou solicitação, faça que nem ela, o Rafael Garcia YT, me mandou também, o João MrPlay 838, Matheusinho, Matheusinho Eterno, ó, Matheusinho Eterno, é o Eterno, ó, ele siga o passo a passo que tá na descrição desse vídeo, ou de todos os outros vídeos meus, ou de todos os vídeos do Eterno, siga o passo a passo que tá ali, que é, que você vai se tornar um Eterno, assim como eu, o Stux, o AJ Angel, o Gunter do Badu, né, galerinha, ó, o Matheus, Matheusinho Eterno, a hashtag dele é 806, 806, sigam ele também, ele é um Eterno, assim como eu, e como muita gente aí, que tá se tornando, vamos ver o próximo, a Gait, também, o PKXD19, também, a Aisha Marzo, aqui, também me mandou, o Ligia52, também me mandou, a FofinhaP34, também me mandou, o Ludi, me mandou, o João Gustavo, a Lu108Top, também me mandou, o DaviGamier, também, o Ricardo jogando, também, o Brian Guilherme, também me mandou, a Tanya110, também, o José Eduardo, também me mandou, obrigado José, a Luiz Eterno, outra Luiz Eterno, ó, ó, já tô vendo dois Eterno aqui, ó, a Luiz Eterno e o HeitorPlayEterno, não faça que nem eles, siga o passo a passo da descrição deste vídeo, que você vai se tornar um Eterno, e você vai ter a sua hashtag falada aqui nos meus vídeos sim, tá, a hashtag da Luiz Eterno é, hashtag, 5, 6, 1, 1, 2, 56, 112, essa é a hashtag da Luiz Eterno, galera, sigam ela também, que ela é um Eterno, cadê o outro ali que sumiu, ó, o Saulo, hashtag, 7, 2, 4, também, eu quero achar, ah, tá ali, aqui, ó, o HeitorPlayEternos, hashtag do HeitorPlayEternos é, hashtag, 9, 2, 9, galerinha, sigam ele também, que ele é um Eternos, assim como muito inteligente, e eu vou falar mais dos dois, o Robozinho, também, e a SofiaGamerY, fazendo que nem eles e me manda solicitação, se você me manda solicitação, fiquem tranquilas, que vai aparecer sim no meu vídeo, galerinha, e já vai deixando aquele like no meu vídeo, e já vai se inscrevendo no meu canal, se você não é inscrito, porque isso é muito importante pra nós, enfim, eu peguei o gato aqui, acabei trocando patch, eu quero de novo o meu Johnny, galerinha, porque o Johnny é um jacaré, e eu quero sair com ele, porque eu quero evoluir pelo nível 5, agora eu vou mostrar um pouco dos bugs que tem aqui no PKXD, que é isso que vocês querem ver, né, sem enrolação, vamos então para os bugs, galerinha, esses bugs são muito legais, mas ele precisa de uma certa de dinheiro, um pouco de dinheiro também, né, vamos aqui pro Robozão, esse bug aqui não precisa de dinheiro, não precisa gastar dinheiro, nada, você tem que fazer o que? Você tem que vir aqui na praia, aqui na praia do PKXD, que pra quem não sabe, fica aqui no Robozão, né, não sei se alguém não sabe, né, disso, né, mas fica aqui no Robozão, você vem, você vai ter que pular e mexer no celular, ó, você vem, pula, mexe no celular, ó, enquanto você pula, você tem que ativar o celular, entendeu? Porque depois que você tá ali, não dá mais, ó, pula, opa, não dá, não consegui pular, pula, tem que pular bem rápido, tem que ser bem rápido as coisas, eu vou pular então com a poção do poder, porque eu consigo dar um pulo mais alto e assim eu tenho mais tempo pra clicar no celular, ó, você toma a poção, você vem, tem que vir e pular, né, ó, você pula, opa, tem que ser rápido, ó, você, opa, você vem pra trás, você vai pra frente, pula e mexe no celular, ó, ó, você fica mexendo no celular, ó, ali, você mergulha enquanto mexe no celular, ó, ali, ó, mexendo no celular, o celular do PKXD aqui, ele será prova d'água, né, porque ele não entra água, ele não estraga enquanto você está mergulhando, e você consegue mergulhar aqui na praia do PKXD, e fica muito legalzinho assim, porque, ali, ele fica bem bonitinho, ó, ali, um pouquinho dele, ó, ali, ó, ali, mexendo no celular de óculos, nadando, nossa, muito legal mesmo, e pra sair desse bug, você só precisa vir aqui pra beirada, ele já vai voltar mexendo no celular, e o celular bugou lá no cantinho, ó, quem tá vendo lá, ó, lá, agora você não consegue sair do celular, que é muito, ó, agora ele saiu, saiu, viu, ele desbugou sozinho, então não tem preocupação que você não vai ficar pra sempre daquele jeito de, é, naquele jeito que o celular fica bugado ali, o celular volta, assim, ao normal, né, Então, vou ali levar o Johnny agora pra dar uma alimentada, porque eu quero, é, levar ele para o nível 5, e fiquem aí a vídeo até o final, que eu vou mostrar outros bugs, esse aí foi um dos bugs, só, vou mostrar os restos dos bugs, eu sou um youtuber que sempre fala, aí, as novidades do PKXD, é, os bugs, os baús secretos, como pega, a dificuldade que eu encontro, E também, visita a casa de vocês, eu me divirto com vocês, jogo minigame com todos vocês, que sempre convido vocês para jogar os minigames, e estou muito feliz com o carinho que vocês andam me passando, tanto nos comentários, tanto como aqui no PKXD, pedindo pra eu visitar a casa de vocês, eu vou visitar a casa de vocês sim, tá, eu peço só que vocês mantenham a calma, galerinha, que tem muita gente, eu não, muitas vezes eu sei que eu deixo sem visitar a casa de vocês, mas vocês tem que entender que é muita gente pra eu visitar, e eu, quando eu visito, eu curto a casa de vocês sim, e vamos para minha casa, agora que eu vou mostrar o outro bug, ó, daí você vem aqui e clica na sua casa, agora eu preciso achar um balanço, vamos ver se isso aqui vai funcionar, ó, aqui ó, o pônei, e você vem aqui e clica no celular, e clica no robôzão, ó, e o que que acontece? Uhuuu, você fica flutuando enquanto você cai aqui no robôzão, ó, você fica flutuando, olha, flutuando, ó, esse bug é muito legal, porque você consegue ver todo o PKXD, os dois mundos, ó, enquanto você fica ali bugando, né, então vocês viram que eu não tenho um unicórnio na frente da minha casa, eu fui na casa do meu vizinho e funciona, eu, deixem aqui no comentário se você testou esse bug na casa do vizinho, também funcionou com vocês, muito legal, daí você clica pra pular, ele desbuga, né, você não fica pra sempre aí, você não precisa reiniciar o jogo, né, ele simplesmente desbuga sozinho, vamos voltar então lá pra minha casa, vamos procurar outros brinquedos na frente das casas dos meus vizinhos, ó, tem um balanço aqui, ó, vamos então no balanço, vamos ver se no balanço também funciona, ó, eu estou balançando, clico no celular e vou pro robôzão, ó, acontece a mesma coisa, ó, eu fico flutuando, olha só, dá pra ver o PKXD inteiro, galerinha, e eu sumi da tela, ó, nem dá pra ver, ó, eu pulo além do robôzão, ó, eu tô chegando aqui, ó, tá, no pátio do robôzão, ó, eu chego no pátio do robôzão, mesma coisa, você aperta para pular, que você também consegue voltar ao normal, vou levar o Johnny aqui pra tomar um banho, que esse jacaré aqui, as duas coisas que ele mais gosta de fazer é comer, tomar um banhinho, porque ele é um jacaré, né, jacaré vive na água, e jacaré também vive cheio de fome, e ele tá com fomezinha, então vamos, então, vai ali Johnny, vai ali tomar um banho, fica cheirosão, pras outras jacaroas ficarem de olho em você Johnny, É, espero que você esteja gostando do vídeo, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo no canal, que eu sempre trago novidades, novos, gente, se divertir aqui dentro do jogo, então já vai ativando o sininho, e deixando aquele comentário pra você ganhar um coraçãozinho, que eu fico muito feliz com os comentários que vocês andam deixando, né, se eu não gosto muito do comentário, ou se vocês tentam me ofender, eu vou lá e dou um like negativozinho, galera, mas lembrando, né, faço uma crítica construtiva se for fazer, tá, e é isso aí, Vamos, então, mostrar outros bugs que tem dentro do PK-XD, que é muito legal mesmo, você tem que sair aqui, porque você tem que ir para a sua casa, né, vamos procurar, então, outra, é, ah, eu queria uma cama elástica, na real, a cama elástica é o melhor, é o melhor de todos, a cama elástica, aqui tem um jacaré, ó, é um dinossauro de brinquedo, vamos aqui clicar no dinossauro de brinquedo, e vamos tentar ir para o robôzão, vamos ver, ó, acontece a mesma coisa, nossa, ó, eu tô na posição que eu tava dentro do dinossauro e estou aqui, agora eu não tô voando, estou aqui perto de cair no chão, mas eu não caio no chão, o Johnny já tá ali embaixo, o Johnny tá ali embaixo, e vamos ver o que que acontece, ó, vou apertar para pular, ah, ele desbuga, tá, então, vamos, então, voltar para as casas, o que eu quero é uma cama elástica, ah, tô vendo uma cama elástica, uhul, e é isso aí, galerinha, estou mostrando alguns bugs para vocês, espero que vocês façam e vejam se aconteceu isso com vocês, e se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixando aquele like no vídeo, porque esse vídeo é sensacional, hein, vem dizer, ah, muita gente não sabia desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, ó, agora eu vou apertar na casa, no robôzão, não aconteceu nada, no robôzão, cliquei, ah, agora é assim, ó, esse bug é muito legal, eu fico pulando aqui no robôzão, olha só, vocês, eu tô aqui no robôzão, o robôzão tá ali, e eu tô pulando como se eu estivesse na cama elástica, isso é muito legal, muito legal mesmo, esse bug é muito legal, será que dá para ir para frente? Ah, eu não consigo, lógico que eu não consigo fazer muita coisa, deixa eu ver se eu consigo pegar no celular, ó, eu pego no celular, eu consigo pegar no celular, mas ele continua pulando, só se eu apertar para pular, ele desfaz isso, vamos ver, ah, daí ele desfaz, ó, e é isso aí, ó, esses são os bugs do PK-XD, os últimos bugs, né, os bugs mais recentes, vamos assim dizer, né, se você já conhecia esse bug, deixa no comentário, eu já sabia, se você também tá assistindo esse vídeo até agora, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sempre só trago novidade aqui para vocês, é, novas formas de fazer, é, as coisas acontecerem aqui do PK-XD, e sempre tentando trazer atualizações, é, antes de vocês, muitas vezes é melhor vocês verem um vídeo meu, e garantir que aquilo vai acontecer, do que, por nada, gastar um dinheiro que você tá aguardando para alguma coisa, e acabar não, é, não gastando com aquilo que a atualização traz, né, E é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aquele like no vídeo, comenta o vídeo aí, e é nóis, atitude vencedora, e até o próximo vídeo, tchau!